Música Salve salve lendários beleza? Aqui é o Rodrigo Summers e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal A Lenda do Dragão O nome que ficou conhecido internacionalmente por completar as cenas restantes do Jogo da Morte de 1978 e sua sequência de 1981 foi Kim Taichung Nascido na Coreia em 5 de junho de 1957, também era chamado de Kim Taichung ou Tonglong Sobretudo nomes estes meramente artísticos reconhecidos pelo grande público chinês Praticante nato de Taekwondo, enquanto esteve morando em seu país de origem, acabou praticando e se especializando no Kung Fu Especialmente depois que foi cotado para participar de testes para completar a parcela do filme que Bruce Lee infelizmente não pôde concluir E que na realidade não tinha nada a ver com o projeto original que o nosso pequeno dragão tinha em mente Mas isso fica para um próximo capítulo aqui do canal Kim foi escolhido após se destacar em seus trejeitos que até hoje muitos consideram mais semelhantes das atuações de Lee frente às telas Já que muitos outros que vieram depois dele acabaram forçando um pouco a barra para interpretar Lee no chamado Bruce Lee Protection Cujo objetivo era de certa forma levantar uma boa grana em Hong Kong e Taiwan Graças à explosão dos filmes da grande lenda da década de 70 O que ajudou e muito na arrecadação de bilheteria dos estúdios desses países em especial Agora voltando para Kim, como ele foi selecionado para ser o cover ou se preferir em intérprete da maior lenda marcial de todos os tempos Conseguiu desempenhar um ótimo trabalho em suas aparições mais emblemáticas dos filmes da Golden Harvest Interpretando o personagem Billy Law, entregou sequências de combates bem satisfatórios Principalmente no confronto que teve contra os capangas do Dr. Len Magnata e chefe de uma forte organização criminosa de Hong Kong Acompanhe um trecho dessa luta espetacular A linha é clara Claro que não poderia deixar de ressaltar o confronto master entre Kim Taichung vs Bob Wall Dentro de um espaço carregado de tensão no ar Revejam Música 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 Relembrem agora algumas das batalhas de tirar o fôlego do filme de 81 Música 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 Além disso, Yuen Biao também foi adicionado ao elenco de dublês de Kim para executar algumas tomadas que o protagonista principal da obra teve dificuldade de executar, além a lógico dos mortais que era uma especialidade de Yuen. Por conta de seu fracasso de bilheteria em suas obras sequentes, o ator encerrou suas atividades explosivas no mundo dos cinemas bem mais cedo, com seus 29 anos de idade, tornando-se a partir daí um bom empresário. E como muitos acabam partindo cedo demais dessa vida, não foi diferente com o nosso pequeno dragão coreano, que por complicações relacionadas ao estômago, teve seu falecimento anunciado em 27 de agosto de 2011, devido a uma hemorragia estomacal aos seus 54 anos. Infelizmente se foi cedo demais. Mas ele continuará sendo lembrado para muitos como Okara, que apresentou como poucos belas performances, e que Li gostaria muito de ter feito em sua carreira, porém indo embora deste mundo muito precocemente. Para sempre, Kim Taishun. Bom meus caros, por hoje é só, mas em breve retornarei com novidades aqui para o canal. Espero que tenham curtido essa passagem histórica deste emblemático ator, principalmente por ter sido escolhido a dedo para viver a figura lendária das artes marciais e nos encher de orgulho pelo ótimo trabalho que fez. E antes desse vídeo ser finalizado, peço seu like, que dará um up gigantesco para o crescimento e consolidação aqui do canal. Pode parecer um ato simples, e é. Mas que por trás disso, somado aos outros likes deixados, fazem uma enorme diferença no que diz respeito ao maior alcance que poderemos atingir com esse gesto muito generoso. Obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo encontro. Vai ser demais. Vou ficando por aqui. Fiquem sempre com Deus. Um forte abraço. Valeu! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Legenda por Sônia Ruberti